Você acredita que o CEO do Google proibiu o uso dos bullet points, aqueles tópicos, os famosos marcadores dentro das apresentações da empresa? Fica aqui que eu vou te contar o motivo dessa proibição. Fala, pepeteiro! Aqui é a Laís Vargas, cofundadora do Minimiza, especialista em apresentações, e hoje eu trouxe um assunto que me chamou muita atenção. Eu vi essa reportagem sobre o CEO do Google, o Sander Pichai, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas vamos falar Sander Pichai, Pichai, Sr. Pichai para os íntimos. E há alguns anos saiu uma reportagem onde ele falava justamente sobre isso, que ele estava proibindo definitivamente o uso dos bullet points nos slides que o Google, a empresa, fazia durante as reuniões. Lembrando que o Google usa o Google Slides, ou o Google Presentation, que é como se fosse o PowerPoint do Google, porque o PowerPoint é da Microsoft, o Keynote é da Apple. Então, se estamos no Google, precisamos usar o Google Slides. E o Google Slides, ele é realmente quase que uma cópia mais simples do PPT. Eu gosto particularmente bastante do Google Slides, tem muita gente que não curte tanto, mas a ideia aqui é falar dos bullet points. Porque o CEO do Google, o atual CEO, ele está no cargo desde 2015. Ele substituiu o Larry Page, que é um dos fundadores do Google, e saiu do cargo de CEO e entrou o Pichai, que é um indiano, tem uma formação americana e hoje é CEO, aí há quase 10 anos do Google. E quando ele fez essa declaração, quando ele falou sobre isso, ele ainda soltou uma parada. Ele mandou um chamado, um recado para a galera. Ele fez essa declaração porque ele queria slides com menos texto e mais visual. E junto com essa frase icônica, quero menos texto e mais visual nos slides, ele ainda falou, quanto mais espaços em branco, melhor. E isso tem tudo a ver com o que a gente prega aqui no Minimiza. Não tem problema o slide ter pouca informação, não tem problema um slide ser branco. A gente, inclusive, se inspira demais no Google e nas conferências do Google, que é o Google I.O., para fazer apresentações. A gente ama o estilo do Google, por isso que a gente se identificou tanto e eu quis trazer essa declaração do CEO do Google para cá. E aí, o que acontece? Você pode substituir os bullet points por outros recursos, recursos mais visuais. E para te ajudar nisso, aqui no primeiro link da descrição, tem um box de ferramentas. É uma espécie de curadoria de ferramentas para você usar nos seus slides, incluindo ferramentas que usam inteligência artificial. Então, tem ferramenta para você editar imagem, para você baixar imagens, ícones. Os ícones são uma excelente alternativa para você tirar os bullet points e colocar algo mais visual nos seus slides. Entre outras coisas, ilustrações, mapas, mocaps, fotos e por aí vai. Já baixa aqui esse box de ferramentas para você usar nas suas próximas apresentações. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e aproveita que é gratuito. São mais de 50 sites para você usar. O link está aqui na descrição. Mas, afinal, por que o CEO do Google fez isso? O que ele estava querendo? O que ele estava buscando? Ele percebeu que muita informação nos slides dificultava a compreensão. E, realmente, é isso que acontece. Quando a gente fala que você deve colocar só uma informação por slide e não encher o seu slide com vários tópicos diferentes, é justamente por isso. Quando tem muita coisa na tela, a gente nem sabe para onde olhar. A gente não sabe para onde o nosso olho vai focar a nossa cabeça. O que ela vai pensar? A gente não sabe. Tem muita informação na tela. Isso foi o que ele disse. E, mais ainda, ele completou. Não só o slide com muita informação dificulta a nossa compreensão da mensagem. A mensagem principal não fica tão clara como ele ainda completa falando que tópicos não contam uma história. Então, no Google, os bullet points foram trocados por frases curtas e imagens impactantes. Como esse exemplo que você está vendo aí na tela. Você vê que é um slide super simples, clean, minimalista, que demora pouquíssimo tempo para fazer. E você precisa saber alguns bons princípios para criar excelentes apresentações. E a lição que ficou é justamente essa. Cada bullet point merece um slide para chamar de seu. Ou seja, ao invés de colocar vários tópicos no mesmo slide, coloca um tópico por slide. Ah, Laís, mas a apresentação vai ficar comprida demais. O conteúdo é o mesmo. Não é porque tem mais slides que você vai demorar mais tempo para falar. Você vai demorar exatamente o mesmo tempo. A única diferença é que você está colocando em vários slides ao invés de colocar em um só. Então, esse vídeo foi para te fazer refletir. Será que você precisa mesmo encher seus slides de bullet points? O Google já não está fazendo mais isso. Lembra dessa frase? Cada bullet point merece um slide para chamar de seu. Se você faz dessa forma, a sua apresentação já vai mudar demais. Segue aí essa dica do CEO do Google que eu estou te passando. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilha esse vídeo com as pessoas do seu trabalho, com seus amigos, com seus colegas. Porque assim a gente vai conseguir fazer com que o canal cresça ainda mais e trazer mais conteúdo também. Pepeteiro, eu te espero no próximo vídeo e até mais.